Porque comigo é tome, é só pegar no tome Ou chega no outro dia, eu nem lembro mais o nome Porque comigo é tome, é só pegar no tome Ou chega no outro dia, eu nem lembro mais o nome Eu falei pra você não se enganar, mulher Vem com a Blitz, filha Eu falei pra você que não ia rolar Compromisso sério, eu não fiz mistérios Eu gosto é de balada, sair com a mulherada E voltar pra casa, só de madrugada Você parou na minha, provou da pegada Senti o meu poder, ficou louca e apaixonada Eu não te enganei, eu bem que te avisei Se der sorte a gente encontra outra vez Porque comigo é tome, é só pegar no tome Ou chega no outro dia, eu nem lembro mais o nome Porque comigo é tome, é só pegar no tome Ou chega no outro dia, eu nem lembro mais o nome Oh tome, 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 tome E aqui não tem roubante Comigo é só um lance, tchau Oh tome, 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 tome E aqui não tem roubante Comigo é só um lance, tchau Oh tome, 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 tome E aqui não tem roubante Comigo é só um lance, tchau Oh tome, tome, tome Receba, filha Aqui é só um lance, vamos embora Eu falei pra você que não ia rolar Compromisso sério, eu não fiz mistérios Eu gosto é de balada, sair com a mulherada E voltar pra casa, só de madrugada Você parou na minha, provou da pegada Senti o meu poder, ficou louca e apaixonada Eu não te enganei, eu bem que te avisei Se der sorte a gente encontra outra vez Porque comigo é tome, é só pegar no tome Ou chega no outro dia, eu nem lembro mais o nome Porque comigo é tome, é só pegar no tome Ou chega no outro dia, eu nem lembro mais o nome Oh tome, 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 tome E aqui não tem roubante Comigo é só um lance, tchau Oh tome, 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 tome E aqui não tem roubante Comigo é só receba Oh tome, oh tome Que isso, xixu Oh tome, oh tome, 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 tome E aqui não tem roubante Comigo é só um lance, tchau Sucesso, vem filha Ela não aguenta ver o som do meu paredão Ela quica no chão Ela quica no chão, ela quica no chão Quica filha, é do som do meu paredão Ela quica no chão, ela quica no chão Que isso mulher, que isso rapaz É do som do meu paredão Ela quica no chão, ela quica no chão Quica filha, quica gostoso que o Deusinho gosta E ela quica no chão, ela quica no chão Ela quica no chão, ela quica no chão E ela toma uísque, ela bebe vodka E pina o bumbum, ela bate de costa Ela toma uísque, bebe vodka, empina o bumbum, ela bate de costa Ela toma uísque, bebe vodka, empina o bumbum Que isso, filha? É assim que ela gosta, é assim que ela gosta Ela empina o bumbum, ela bate de costa É assim que ela gosta, é assim que ela gosta Ela gosta, ela gosta de bater o bumbum, rapaz Ela não aguenta ver o som do meu paredão Ela quica no chão, ela quica no chão, ela quica Ela quica, ela quica, é do som do meu paredão Ela quica no chão, ela quica no chão, ela quica no chão Ela quica no chão, ela quica no chão Ela é do som do meu paredão Quica, quica gostoso, ela quica no chão, rapaz É delicioso, mulher E o solinho que é gostoso da Suicide, vem que vem, vem gostoso, vem o senhor E ela toma uísque, ela bebe vodka, ela empina o bumbum, ela bate de costa Ela toma uísque, bebe vodka, empina o bumbum, ela bate de costa Ela toma uísque, bebe vodka, empina o bumbum, ela bate de costa Ela toma, ela toma, ela fica maluca É assim que ela gosta, é assim que ela gosta E ela empina o bumbum, ela bate de costa É assim que ela gosta, é assim que ela gosta, é assim que ela gosta, é assim que ela gosta E ela empina o bumbum, ela bate de costa Ela não aguenta ver o som do meu paredão Ela quica no chão, ela quica no chão, ela quica no chão, ela quica no chão Quica, gostosa, o som do meu paredão Ela quica no chão, ela quica no chão, ela quica no chão, ela quica no chão É a noção do meu caridão Que isso, CDB? Sucesso! Aí coração, se preparem Lá vem a zoa, rapaz É muito esmore, mulher É fremo Chegou o final de semana Vou ligar meu paredão Vai rolar reggae no sítio E as novinhas de plantão Chegou o final de semana Vou ligar meu paredão Vai rolar reggae no sítio E as novinhas de plantão Ratatatatatá E as bunda vão empinar Ratatatatatatá Quando o paredão tocar Ratatatatatá E as bunda vão empinar Ratatatatatá Quando o paredão tocar Ratatatatatá E as bunda vão empinar Ratatatatatatá Quando o paredão tocar Ratatatatatatá E as bunda vão empinar Ratatatatá Ratatatatatatatatá E as bunda vão empinar Ratatatatatatá Ratatatatatatatá Ratatatatatatá Ratatatatatatatá E as bunda vão empinar Ratatatatatatatá Ratatatatatatatatá E as bunda vão empinar Ratatatatatatatá E as bunda vão empinar E atira, e atira Que isso rapaz, eu fico maluco E as bundas vão impinar Quando o paredão tocar Sucesso gostoso Que isso, chegou a Blitz, hein E a mulherada tá com o bumbum calibrado Sua arma sensual atirando pra todo lado E a mulherada tá com o bumbum calibrado Sua arma sensual atirando pra todo lado E agora o seu bumbum é a pistola do amor Mão se já no joelho, enginou e atirou E agora o seu bumbum é a pistola do amor Mão se já no joelho, enginou e atira, filha E a mulherada tá com o bumbum calibrado Sua arma sensual atirando pra todo lado E a mulherada tá com o bumbum calibrado Sua arma sensual atirando Pô, 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 pô E agora o seu bumbum é a pistola do amor Pô, 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 pô Mão se já no joelho, enginou e atirou E agora o seu bumbum é a pistola do amor Pô, 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 pô Segura na rua, segura na rua, filho Pô, 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 pô Gostosinho, hein, filha Pô, 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 pô Pô, 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 pô E agora o seu bumbum é a pistola do amor Pô, 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 pô Mão se já no joelho, enginou e atirou Rapaz, é puro fevo, mulher Que loucura é essa? Enche o show, desce do capô do carro do cara Rapaz, você que é mais louca? Chegou a Blix Pô, 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 pô Ei, Chiquitita, preste atenção, sua bandida E as gatinhas da Bahia sabem que tem esse dom Seu bumbum vai lá no chão quando tocamos esse som As gatinhas do Brasil sabem que tem esse dom Seu bumbum vai lá no chão quando tocamos esse som Som, 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 som Quando tocamos esse som Prende, solta, desce e rebola Faz coradinho, faz coradinho Que delícia, mulher Quando tocamos esse som Que delícia de coração Faz coradinho, faz coradinho Tá gostoso, tá demais, rapaz Quando tocamos esse som Vem comigo E as gatinhas decidiram que não pode mais parar Tocar, 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 tocar Tocar, tocar, tocar Que delícia Quando meu sol e o tocar Prende, solta, desce e rebola Faz coradinho, faz coradinho, filha Vá, 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 vá Quando meu sol e o tocar Faz o coradinho, mulher Quando meu sol e o tocar Faz o coradinho, filha Tá gostosinho, hein É a Blitz, mulher E é a sete e pouco CDB recorde E as gatinhas de tabuda Sabe que tem esse dor Seu bumbum vai lá no chão Quando tocamos esse som As gatinhas de tapetinga Sabe que tem esse dor Seu bumbum vai lá no chão Quando tocamos esse som Som, 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 som Quando tocamos esse som Faz o coradinho, mulher Quando tocamos esse som Prende, solta, desce e rebola Faz o coradinho, faz o coradinho Tá gostoso, tá deliciante Quando tocamos esse som Quando tocamos esse som Quando tocamos esse som Prende, solta, desce e rebola Faz o coradinho, puderzinho, mulher Que eu fico maluco Vai lá dançar, hein, sucesso Vem, vem, vem Paulo Produções É pipoco, pai E é um passinho esforado, mulher E eu vou hipnotizar, todo mundo vai fazer E eu vou hipnotizar, todo mundo vai fazer Vem que vem Hipnotizada, novinha vira sininho Quando eu mandar, desce bem devagarinho No paredão, rola o para-papá Todo mundo vai no passinho do Peter Pan É no passinho do Peter Pan Gostosinho feito mel É no passinho do Peter Pan É no passinho do Peter Pan É no passinho do Peter Pan E o solinho, mulher Você gosta, eu sei disso, chuchu Oh, oh, oh Vem, filha, que é que tem É a Blitz, rapaz E eu vou hipnotizar Todo mundo vai fazer E eu vou hipnotizar E todo mundo vai fazer E hipnotizada, novinha vira sininho Quando eu mandar, desce bem devagarinho No paredão, rola o para-papá Todo mundo vem no passinho do Peter Pan Ppa, pa, 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 pa Papa, pa, 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 pa É no passinho do Peter Pan Pa, 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 pa Que sonho e gostoso É no passinho do Peter Pan Todo mundo vai fazendo Todo mundo vem fazendo, é no passinho do Peter Pan É o passinho do Peter Pan, tá gostoso filho O passinho, é no passinho do Peter Pan Que solinho é esse rapaz? Paulo Produções, eu sei que ele gosta disso O passinho que é estourado Vem filha, chegou a Blitz rapaz Novinha muito sapeca, essa menina não sei não Como é que essa novinha tá se tenta até o chão Presta atenção galera, eu vou mostrar como é que faz Aumente o paredão que a novinha desce mais O desce novinha O desce novinha O desce novinha No par, sobe novinha O sobe novinha O que é isso? Novinha muito sapeca, essa menina não sei não Como é que essa novinha desce tanto até o chão Preste atenção galera, eu vou mostrar como é que faz Aumente o paletão que a novinha desce mais O desce novinha, o desce novinha, o desce novinha, o desce novinha, o desce novinha Assim você mata o papai Sobe, o sobe novinha, o sobe novinha, o sobe novinha, o sobe novinha Que isso filha? Desce, o desce novinha, o desce novinha, o desce novinha, o desce novinha O sobe novinha Sobe, o sobe novinha Sobe, o sobe novinha Sobe, o sobe novinha Que novinha, o desce novinha Tá gostoso E eu adoro hein Que solinho é esse filha? A galera do escritório tá todo mundo fazendo Vem, vem Tá rolando no WhatsApp o passinho do momento E todo mundo vem molinho pra fazer o aquecimento E tá rolando no WhatsApp o passinho do momento É pipoco, é sucesso E todo mundo vem molinho pra fazer o aquecimento E agora todo mundo vai no movimento Tec, 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 tec Que isso menino, que isso menino É o passinho do boneco Tec, 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 tec Que isso menino, que isso menino É o passinho do boneco Tec, 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 tec Eu tô vendo você fazendo, rapaz Que é isso, menino, que é isso, menino É o passinho do boneco E o solinho que é pipoco, CDB C10 Produções, CDB Record Paulo Produções Eu tô rolando no WhatsApp e o passinho do momento E todo mundo vem molinho pra fazer o aquecimento E tá rolando no WhatsApp e o passinho do momento E todo mundo vem molinho pra fazer o aquecimento E agora todo mundo vai no movimento Tec, 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 tec Que isso menino, que isso menino, é o passinho do boneco Que isso menino, que isso menino, é o passinho do boneco O passinho gostoso, coisa nova, você vai se viciar Ei rapaz E é pipoco, é blitz mulher E aí filha Chegou a blitz, hein mulher Eu cheguei na perna, mas fui metendo dança em filha E assim ó, 71 quilômetros daqui pra casa dela Mas vale muita pena que essa mina é donzela Ninguém nunca pegou, nunca machucou Se liga e não via que a blitz voltou Metendo, 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 tendo, tendo, metendo Metendo, 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 tendo, tendo Eu vou metendo, mulher Metendo, metendo, metendo Eu meto e você gosta Metendo, 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 tendo, 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 metendo E o seu mil, seu bebê 7, 3, 9, 8, 14, 35, 5, 5 Vem comigo 71 quilômetros daqui pra casa dela Mas vale muito a pena que essa mina é donzela Ninguém nunca pegou, nunca machucou Se liga e não via que a blitz voltou Metendo, 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 tendo, 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 tend Eu vou 71 quilômetros, 100 quilômetros eu vou filha CVB Recordes, C10 Produções Ih rapaz Olha que coisa louca, olha que coisa louca A novinha aqui da quebrada já tá enjoada de beijo na boca Olha que coisa louca, olha que coisa louca A novinha aqui da quebrada já tá enjoada de beijo na boca É tão gostoso, é diferente Quando eu bato no fogo, você pede na frente Na frente, na frente, na frente, na frente, na frente, na frente Na frente, na frente, na frente, na frente, na frente, na frente Olha no fundo filha No fundo, no fundo, no fundo, no fundo Eita nas caras No fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo Vem na frente, na frente, na frente, na frente, na frente Eu coloco na frente e você gosta No fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo É pura esmorna, mulher Que salinha gostosa Vem, vem cuidar Olha que coisa louca, olha que coisa louca A novinha aqui da quebrada já tá enjoada de beijo na boca Olha que coisa louca, olha que coisa louca A novinha aqui da quebrada já tá enjoada de beijo na boca É tão gostoso, é diferente Quando eu bato no fundo, ela pede na frente Na frente, na frente, na frente, na frente, na frente, na frente Na frente, na frente, na frente, na frente, na frente, na frente, na frente... No fundo, no fundo, você quer de frente, é de costa, mulher Ha, ha, ha No fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo Gostouzinho assim comigo, vem filha Na frente, na frente, na frente, na frente Eu fico maluco com você, coração No fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo Eita lascora Receba a pancada, aumenta seu paledão, rapaz Que chegou a blitz Sonsasó Você quer de frente ou de costa E o solinho que é estourado É pipoco nos paredões Chegou a blitz, mulher Todo mundo tá fazendo um movimento que é assim É um tal de tom, tom, tome, 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 tome Que é isso, rapaz? Que ela aqui com o bumbum no chão E tome, 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 tome Receba, filha, vem comigo Tô de bombeiro em casa, no meu whatsapp A mulherada chama pra ir pra balada E hoje eu tô pro clima pra comer pra água E no meu paredão o grave tá batendo E as novinhas sobem, as novinhas descem Todo mundo tá fazendo um movimento que é assim E é um tal de tom, tome, 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 tome E ela aqui com o bumbum no chão E tome, 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 tome Eita, masqueira, eu adoro isso tudo, filha E tome, e tome, e tome Receba, mulher Essa é a blitz aí E ela aqui com o bumbum no chão E tome, 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 tome É puro ferro, mulher E o salinho que é gostoso, filho Sucesso Ei, é Paulo Produções Vem comigo Tô de bombeiro em casa, no meu whatsapp Mulherada chama pra ir pra balada E hoje é todo clima, pra comer o que é ela Bota meu paredão, o grave tá batendo E as novinhas sobem, as novinhas descem Todo mundo tá fazendo um movimento que é assim E é um tal de tom, tome, tom, tome, 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 tome E ela aqui com o bumbum no chão E tome, que tome, que tome, tome, que tome, tome, tome Receba, filha E ela aqui com o bumbum no chão E tome, e tome, e tome, receba, filha E ela aqui com o bumbum no chão E tome, 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 tome Todo mundo tá fazendo movimento que é assim Ei novinha, avisa que tá demais Quando tu mexe a bundinha o sol do solinho pra frente e pra trás Ei novinha, avisa que tá demais Quando tu mexe a bundinha o sol do solinho pra frente e pra trás Tá demais Tá demais Tá demais, não vim andando nada com dedos na boca O som do solinho pra frente e pra trás Tá demais Não vim andando nada com dedos na boca O som do solinho pra frente e pra trás Que isso, filha? Você gosta, hein, mulher? É delicioso de coração Ei, Thiago, eu te falei que é sempre pouco, pai Ei, novinha, avisa que tá demais Quando tu mexe a bundinha é o som do solinho pra frente e pra trás Ei, novinha, avisa que tá demais Quando tu mexe a bundinha é o som do solinho pra frente e pra trás Tá demais Tá demais Tô vim andando nada com dedos na boca O som do solinho pra frente e pra trás Tá demais Que isso, filha? Tá gostoso, mulher? Tá demais Rá, tá, 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 tá demais Não vim andando nada com dedos na boca O som do solinho pra frente e pra trás Chegou a blitz, filha? Que isso, rapaz? Eu fico maluco você mexendo gostando assim, mulher Ei, chiquitita, ô Tchelris Eu tô te vendo, hein, filha É a blitz, mulher Rá, tá, 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 tá demais Chegou a blitz, filha Vem comigo Oh, novinha, chega perto Se ligue que eu vou lançar O solinho diferente pro seu corpo balançar Oh, novinha, chega perto Se ligue que eu vou lançar O solinho diferente pro seu corpo balançar Ô, novinha, vem pra cá Que é pro seu corpo balançar Ô, novinha, vem pra cá Que é pra fazer você quicar O anovinha vem pra cá E vem fazer o tchá 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 O anovinha vem pra cá Que isso engana essa papai Sucesso É diferente, muito fácil Todo mundo tá fazendo Se ligue e preste atenção Nesse novo movimento É diferente, muito fácil Todo mundo tá fazendo Se ligue e preste atenção Nesse novo movimento O anovinha vem pra cá Que é pro seu corpo balançar O anovinha vem pra cá Que é pra fazer você quicar Quica filha Quica que tá gostoso, coração É pro seu corpo balançar O anovinha vem pra cá Segura na U pra mim, filho Deixa eu ensinar Movimento gostoso e bem fácil É só quicando Mexendo bem gostoso O anovinha vem pra cá E é o solinho do tchá 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 O anovinha vem pra cá Que é pra fazer você quicar O anovinha vem pra cá Sucesso Chiquitita Você vai adorar o solinho Chegou a glitz, filho E a novinha tá trazendo a nova revolução Bote a mão no joelho e batendo o bumbum no chão Se você já aprendeu Pode ficar à vontade Vou chamar o seu bebê Com o solinho da fuleira O seu chão, seu chão, seu sessão E a novinha vai no chão E a novinha vai no chão E vai ralando por poazão E a novinha vai no chão E a novinha tá trazendo a nova revolução Bote a mão no joelhinho, batendo o bumbum no chão Se você já aprendeu, pode ficar à vontade Vou chamar o seu bebê, com o solinho da fuleiraz E a novinha vai no chão E a novinha vai no chão E vai ralando o corpãozão E a novinha vai no chão Vai no chão, vai, vai no chão, vai, vai descendo mulher E vai ralando o corpãozão E a novinha vai no chão Bocou a mão no paredão Ela fica maluca e sandecida Eu adoro, hein? É a Blitz, mulher Abre o porta-mala, cumpade Ela vai bater Quer desafiar? Não tô entendendo Esse é o som da Blitz, que a novinha vai descendo Os descendo, descendo Desce, 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 desce Os descendo, descendo Os descendo, descendo, os descendo, descendo Que isso filha? Os descendo, descendo Xiii rapaz, o beco ficou estreito Os descendo, descendo, os descendo, descendo Os descendo, e o sorriso e o papai Tá gostosinho demais, chegou a blitz mulher Vem que aqui tem filha E ela veio quente, hoje eu tô fervendo E ela veio quente, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Esse é o som da blitz que a novinha vai descendo Itabuna é baile de favela Itabetinga é baile de favela Quer desafiar, não tô entendendo É Danilo na blitz, e as novinha vão descendo Vai, vai! Descendo, 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 descendo Descendo, descendo, descendo E ela veio quente, hoje eu tô fervendo E ela veio quente, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Tá o som da Blitz, as novias vão descendo Desce! Oh descendo, descendo Oh descendo, descendo Oh descendo, descendo Desce, 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 desce Oh descendo, descendo Oh descendo, descendo Descendo, descendo Desce filha Oh desce mulher E aí rapaz E desce, desce, desce Oh descendo, descendo Oh descendo, descendo Oh descendo, descendo E o solo de manhã Tá gostosinho E Clácio gosta, hein? Sucesso, é blitz papai Você quer o cara direito, que seja bonzinho e tal Que beba só um pouquinho, seja fiel Você quer o cara legal, que faz o que você quer O anjinho que caiu do céu Esse cara aí, esse cara aí Não é eu não, não é eu não, não é eu não, não é eu não Esse cara aí, não é eu não, não é eu não, não é eu não, não é eu não Eu bebo, eu saio, regaço, eu curto demais, eu cheguei a pronto Eu vou pra balada e beijo na boca e pra namorar não tô pronto Eu bebo, eu saio, regaço, eu curto demais, eu cheguei a pronto Eu vou pra balada, beijo na boca e pra namorada eu tô pronto E esse cara aí, esse cara aí não é eu não, não é eu não, não é eu não, não é eu não, não é eu não Esse cara aí não é eu não, não é eu não, não é eu não, não é eu não Que pouco papai, e esse é sucesso da Blitz Paulo Produções, esse cara aí, não sou eu não, hein Você quer um cara direito, que seja bonzinho e tal Que beba só um pouquinho, seja fiel Você quer um cara legal, que faça o que você quer Um anjinho que caiu do céu Esse cara aí, esse cara aí não é eu não, não é eu não, não é eu não Não é eu não E esse cara aí não é eu não, não é eu não, não é eu não, não é eu não E eu bebo, eu saio, regaço, eu curto demais, eu cheguei a pronto Eu vou pra balada e beijo na boca e pra namorar não tô pronto Eu bebo, eu saio, regaço, eu curto demais, eu cheguei a pronto Eu vou pra balada e beijo na boca e pra namorar não tô pronto E esse cara aí, esse cara aí não é eu não, não é eu não, não é eu não, não é eu não E esse cara aí não é eu não, não é eu não, não é eu não, não é eu não E é sucesso, CDB Record, solta o solinho, Big Joe Chegou a police, mulher